Agora dá uma olhada nessa outra história. Tem um homem que caminhava tranquilamente pela calçada e aí foi atingido com uma voadora por um ladrão. O ladrão virado na giraia. O cara quer ver? Pode soltar a cena. Olha lá. O cara vai um, dois, três e... Nas costas. Covarde. Bandidinho covarde, sem vergonha. As outras pessoas que passam do outro lado da rua aparentemente são adolescentes, eles não fizeram nada mas porque ficaram com medo, você nunca sabe se o cara está com uma faca na mão está com um revólver. A vítima cai no chão, desmaiada. Esse bandido, ele sabe como chutar, eu acho que o cara já tem a prática, né? Ele dá uma olhada, rapaz, eu vou pegar ele desavisado, nas costas, o cara cai está sozinho mesmo, eu pego tudo que eu quero e vou embora. Só que esse bandido foi encontrado depois com a polícia e pasmem vocês. Vou fazer uma pergunta aqui, o que é que esse sem vergonha estava fazendo solto? Justiça brasileira, por favor. Justiça brasileira. As nossas leis já mandaram soltar esse cara antes, não uma nem duas, mais vezes. O cara já roubou com mão armada, mão armada antes. E vocês deram a eles uma nova oportunidade, acabou para esse cara. Ou ele vai acabar matando, hein? Agora ele vai para a cadeia e que não saia de lá. Põe no ar. A vítima é aquele senhor que caminha tranquilamente pela calçada. Algumas outras pessoas estão do lado de cá, uma noite tranquila, até que o criminoso surge e age. O bandido dá um chute, conhecido como voadora nas costas do homem, que vai ao chão imediatamente. Em seguida, o ladrão se abaixa e retira pertences dos bolsos da vítima. O bandido foge na sequência. Nós estávamos em patrulhamento pela área central, quando avistamos um indivíduo caído ao solo, com um forte ferimento no rosto. A vítima voltava para a casa do trabalho quando tudo aconteceu. A maneira como o ladrão agiu impressiona, de fato, pela violência e agressividade. Logo após ser atingida, a vítima ficou desacordada, caída na calçada. Algumas pessoas que passavam do outro lado da rua, sequer pararam para ajudar. Talvez por causa do medo. Fato é que a sorte foi que a guarda municipal chegou aqui logo em seguida. Com algumas informações, os GM saíram à caça do ladrão, que para fugir, invadiu uma autoescola e se escondeu embaixo de um carro. A abordagem foi filmada e ela mostra o momento em que o bandido é algemado e detido. Perdeu! Vai, vagabundo! Perdeu! Vai! Sai daí de trás, vai! Diante dos guardas, ele age com medo. Nem parecia a mesma pessoa covarde e cruel de minutos atrás. Cadê o canivete? Não, 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 só aquela ferramenta ali. Ele estava com duas facas, que foram apreendidas. Em seguida, foi encaminhado para o plantão policial, onde permaneceu preso. Foi constatado que ele já havia sido preso por outros crimes, furto, 5-5, roubo, 5-7. A vítima foi levada para o hospital, onde foi constatada uma fratura no nariz. Depois de receber atendimento, recebeu alta e pôde voltar para casa. Aí ele confessou que ele só faz isso com o senhor, com mulher ou com criança. É, ele vai, pá, derruba e pega porque ele sabe que tem menos força, entendeu? Esse mesmo cara agressivo e violento, que quando os guardas chegaram, baixou a cabeça, assim, senhor, não senhor, ele usa essa mesma postura quando ele vai para a audiência de custódia. Eu vou explicar rapidinho, eu não gosto de me demorar em cada assunto, não, mas eu gosto que todo mundo entenda. É, esse rapaz aqui, ó, todo coitadinho, ele vai para a audiência de custódia, ele vai para conversar com o juiz. E é da audiência de custódia que sai a decisão, se ele vai responder o processo, por exemplo, preso ou em liberdade. A audiência é muito maior do que isso, mas eu estou resumindo essa parte. E aí ele chega lá e ele faz essa cara de coitadinho, entendeu? Ele fica desse jeito, se tiver frio ele treme, e se o juiz oferecer um café ele vai aceitar, ele vai continuar fazendo cara de coitado, e muitas vezes ele sai pela porta da frente, porque afinal de contas ele é um coitado, é ou não é? Afinal de contas ele está com frio, é ou não é? Gente, pelo amor de Deus, é o Brasil que está dizendo, vamos parar com isso, para que ficar romantizando ladrão, ladrão não vale nada. Eles precisam ficar na cadeia, se não pagarem pelo que eles estão fazendo, eles vão continuar roubando e matando o Lombardi. Mas olha, mas ele tem antecedentes criminais, quando ele foi colocado em liberdade, existia antes o exame criminológico. O psiquiatra, um assistente social, vai exatamente saber se você tem condição ou não de sair para a rua. Esse homem não tem condição nenhuma de sair para a rua, é só verificar. E aí ele começa a usar droga e faz exatamente isso que faz. Qualquer pessoa, você está andando na rua, hoje você está sujeito a ser atacado por uma pessoa que você não sabe de onde veio, de onde vai e que deveria estar na cadeia. Simplesmente isso. É que hoje, Lombardi, eu vou falar um negócio aqui que vai incomodar, desculpa, passei na frente da câmera do Lombi, perdão. Tem uma coisa que está ficando bonito, sabe? E tem gente que cai nessa armadilha. É bonito você mostrar que você é compreensivo, pega bem. Pega super bem quando você veste uma roupa, que para mim é uma coisa muito hipócrita e covarde. Quando você veste uma roupa assim de compreensão. Ah, mas ele é um ser humano. Ah, mas veja bem como nós estamos preparados para combater o crime. Claro que nós não estamos preparados, não prende ninguém quase. Você acha que o Brasil está preparado para combater o crime? Não está. Mas pega bem você falar que você compreende os bandidos. Eu também compreendo que merece uma segunda chance na cadeia para o cara pensar no que ele fez durante vários e longos anos. Porque se não for assim, o cara vira um sem vergonha. E ele vai continuar estuprando, matando e se puder, vai arrancar tudo que é teu.